Segundo ponto, que é uma revolução que a gente vai fazer de microcrédito, pelo celular, pelo caixa tem. De 20 a 30 milhões de pessoas, após o auxílio que acaba em outubro, vão poder acessar pelo celular de maneira automática. Então, por exemplo, ele vai ter mil, dois mil, três mil reais de crédito pré-aprovado. Não vai receber tudo de uma vez, recebe 500. Pagou um, dois, três meses, vai recebendo mais. Isso é muito importante, porque esses 20 ou 30 milhões hoje, eles estão tomando dinheiro emprestado. Por exemplo, muitas pessoas do auxílio, não aquelas do Bolsa Família, porque não adianta emprestar, porque eles não têm renda. Então, o Bolsa Família, transferência de renda. Os invisíveis, sim, porque o invisível tem a renda. É aquela pessoa que está naquele comércio informal. É a pessoa que não consegue o crédito em nenhum banco, porque ela é negativada, porque ela nunca tomou o dinheiro em banco e ela nunca teve conta em banco. Aí, o que acontece? Ela vai tomar esse empréstimo e ela vai para uma financeira. Só que ela não cobra nem 14% ao mês, que é muito. Ela cobra 20% ao mês. Ela tem que pagar 20% ao mês. Nem a máfia cobra 20% ao mês em outros países. É sério isso. A máfia, às vezes, cobra menos, porque é empagado. A máfia é sete, né? É, depende do lugar. O que você for falar. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas são muito simples. E elas veem o seguinte, olha, eu vou pegar 500 reais e eu vou pagar, sei lá, 50 reais de prestação por mês durante dois anos. Ela não faz essa conta. Então, a conta, ela é reversa. É a prestação que você tem que pagar. Isso, é o que cabe no Bolsa. Perfeito. Aí, o que a gente vai fazer? Banco do Povo, muito lucro, como nunca teve, devolvendo para a sociedade para ganhar o mínimo do mínimo do mínimo. Ou seja, o que a gente vai fazer? 20, 30 milhões nunca receberam crédito em banco. Então, aqui, podemos ter uma perda. Que é a turma que tem o cartãozinho. É a turma do celular, nem o cartão tem. É o caixa tem. É o pessoal que recebe. É o pequeno empreendedor, o cara que tem uma caixa de garrafa para vender água. É o cara que está na rua, exatamente. E vende, sei lá, chicletes. E aí, ele vai comprar, sei lá, 10 caixas de chiclete e vai ter uma margem maior. É o catador de lixo. Em lixões que ainda existem. E ao invés dele vender direto para o cara que vai reciclar o lixo, a gente financia a compra de uma máquina. E aí, ele vai ganhar três vezes mais. Então, assim, são questões que a gente não imagina. Porque é uma coisa totalmente fora da realidade nossa. E, de novo, a questão da privatização. Por que nenhum outro banco, privado ou público, realizou o microcrédito? Sabe qual é o maior programa de microcrédito do Brasil? É do Banco do Nordeste. Chamado Crédio Amigo. Só que ele é feito nas agências. Outro grande segredo aqui é que a gente não vai fazer pelas agências. Imagina 30 milhões de pessoas indo o tempo inteiro para pegar 300, 400, 500 reais. Não é razoável. Então, uma questão que a gente conseguiu realizar com a pandemia foi melhorar a parte do atendimento digital da Caixa. Mas uma questão muito clara é o foco total do governo em respeitar o teto dos gastos, que isso é óbvio. Porque, senão, a gente estava falando de taxa de juros. A gente nunca teve taxas de juros longas, ou seja, de 8, 10 anos, em 10%. Chegou a estar 7. Mas 10% não existe. É muito baixa. Se você perde a confiança do mercado, essa taxa vai para 15, 20. E aí, todas essas discussões que a gente está... Eu não vou conseguir fazer o microcrédito para 30 milhões. Certamente não a taxa que eu estou discutindo. Então, quando você gera uma desconfiança generalizada nos atores do mercado, não é porque se preocupa em que a Bolsa caiu um 2%. Não é isso. É porque o governo tem trilhões de dívidas. E você tem que refinanciar isso. Então, cada 1%, em especial na dívida longa, gera um custo muito maior. Então, sendo objetivo, não há discussão de não respeitar teto de gastos. Ao mesmo tempo, há um foco muito grande nas pessoas mais carentes. E te digo um fato claro. Antigamente, o governo emprestava para grandes empresas 15 bi, via Caixa Econômica Federal. Hoje, para as micro e pequenas. Isso é uma demonstração em todo o Brasil, porque essas duas empresas ficavam no Rio e em São Paulo. Não tinha nenhuma em Rondônia, Acre e Piauí, nem Maranhão. Então, há uma diferença muito grande. Tanto que o que aconteceu quando a gente está falando da inflação? Ela começou a ser sentida no auxílio. Porque acabou cimento, acabou tijolo. Sim, o dinheiro vai para o mercado. Porque 100% propensão marginal ao consumo, um termo técnico. 100%. São pessoas muito carentes. Ela vai pegar esse dinheiro e vai consumir tudo. Vai girar. Exatamente. Gira o dinheiro e vai para a economia. Vai para a lojinha da esquina, vai para... E a consequência foi que o Brasil foi um dos países que menos caiu, perdeu o PIB. A economia sofreu menos ano passado. Havia expectativa de queda de 9, 10% do PIB, foi próximo de 4%. Então, isso teve muito a ver com o auxílio emergencial, que houve um pagamento 13 vezes maior, 13 anos de Bolsa Família.